O tempo volta a fechar com brasileiras e cubanas na quadra de vôlei, desta vez em Xangai, na China, Galvão Bueno. Brasileiras e cubanas voltaram a brigar quase dois meses depois da confusão nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Hoje a revanche foi completa. O Brasil ganhou o jogo que abriu as finais do Grand Prix na China. O repórter Marcos Uchoa está lá. A seleção tinha vencido os dois primeiros set por 15-7 e 15-9 e perdido os dois seguintes pelos mesmos 15-7 e 15-9. Hora do tie-break. Jogo contra a Cuba tem que ser dramático. E essa é a fase final do Grand Prix, o torneio de vôlei de prêmios mais altos do mundo. Uma largada de segunda de Fernanda deu a vitória por 15 a 10 e 3 a 2 no jogo. E a comemoração começou com os gritos de alegria e continuou com um grito de desabafo. Ana Paula, que foi agredida na semifinal das Olimpíadas pela cubana Regla Torres, foi até a rede e jogou na cara da aniversária toda a revolta dela. Foi um mote para a cubana qual um touro furibundo desembestar pela quadra para pegar Ana Paula. O médico da seleção, Dr. Carlos, deu um robusto chega para lá em Regla Torres. E a duras penas cubanos e brasileiros conseguiram evitar algo ainda mais grave. Na hora, ânimos para lá de exaltados, a capitã Ana Flávia deu uma bronca em Ana Paula. Mas entre todos havia um misto de isso não se faz com um bem feito para as cubanas. Lá dentro, ainda teve um outro princípio de confusão. Exatamente perto dos vestiários, onde em Atlanta, a agressão a Ana Paula aconteceu. Ana Paula, tecnicamente, está errada, embora provocar não seja agredir. Mas também não foi ela que começou essa história, ela só continuou uma rivalidade que hoje, infelizmente, não se mede tanto em sets ou jogos, mas em rounds. Eu não tenho sangue de barata, isso está entalado em mim desde a canta. Pode ser fácil para as outras meninas, porque ninguém apanhou no vestiário. Eu apanhei muito, fico uma semana com as costas doendo. Agora, o negócio é estar sempre com alguém grande do seu lado. Como punição, a Federação Internacional de Vôlei suspendeu quatro jogadoras até o final do Grand Prix. As cubanas Regla Torres e Regla Bell. E as brasileiras Filó e Ana Flávia, confundida com Ana Paula. Justamente Ana Flávia captando o time que criticou as colegas pelas provocações.